Te amo, Deus Até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz me cria em meu fogo Na escuridão, Tua presença me comporta Sei que és meu padre, que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel, Jesus, Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus Tua vontade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá todos os dias das nossas vidas Me seguirá, me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me entendo a Ti, te dou o meu fé Entendo tudo a Ti Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Tu és fiel, Tu és tão bom, meu Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei na bondade de Deus Então cante que Ele é fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom O campo fôlego que tem Eu cantarei na bondade de Deus